O companheiro Vasco aqui, momento emocionante, Vasco direto de Moscou ao vivo no correspondente internacional, todo mundo aí com o dedo no like. Boa noite, companheiro Vasco. E a todos os companheiros da C.O.T.V., companheiros correspondentes internacionais, estou aqui em Moscou, agora são 10h30 da noite, deixa eu mudar um pouquinho aqui a câmera, estou segurando o celular, pego um pouquinho de surpresa pela produção, sempre ligeira, sempre atenta. Hoje é o meu terceiro dia aqui, o Rafael está desde a semana passada, esse último vídeo que vocês viram foi gravado hoje, né, no bairro onde o Rafael está hospedado, o vídeo de ontem foi gravado no bairro onde eu estou hospedado, né, e vocês viram que não tem essa escassez aí de produtos na Rússia, né. Eu tenho aqui, deixa eu pegar nas minhas mãos, dois jornais, um que é entregue no metrô de Moscou, ele se chama Moskva V-Tcher-Nyaia, ele é o jornal como se fosse aqui em São Paulo, tem o jornal do metrô, acho que é Metrô News, tinha antes, ele é uma espécie de, é um jornal do metrô de Moscou, que traz notícias aí diárias, né, ele tem uma notícia, deixa eu ver aqui, que diz o seguinte, eu não falo russo, mas o Google Tradutor ajuda, isso que vocês viram aí é o jornal Metro, que tem também na Rússia, né, ele é um jornal internacional, ele é francês, mas aí tem filhares em vários lugares, é entregue também no metrô de Moscou, a gente tem o jornal que é do metrô de Moscou mesmo, que é esse aqui que eu mostrei, né, e aí ele traz a notícia de que as autoridades russas, elas vão abrir aí um procedimento para investigar aqueles que torturaram e assassinaram, executaram os prisioneiros de guerra russos na Ucrânia, né, porque isso daí a imprensa internacional não fala sobre os prisioneiros de guerra russos na Ucrânia. E tem um jornal aqui que nosso pessoal vai gostar, é o Consomolskaya Pravda, é o jornal da juventude do Partido Comunista da Federação Russa, né, o jornal do Partido Comunista é o Pravda, e o jornal da juventude, que é, chama Consomol, é o Consomolskaya Pravda. Ele traz na edição de hoje uma reportagem muito interessante, que eu só acho interessante pelo título, eu não, eu não li, eu não, não tô nesse nível de russo ainda, mas pelo título da reportagem, é, deixa eu ver se eu mostro aqui, é, isso aqui é uma, é uma parte da reportagem, aqui fala, é, do depoimento de soldados, soldados não, né, mercenários, fala que mercenários estrangeiros que estão indo para a Ucrânia, combater ao lado dos nazistas, estão recebendo pagamento em dólar, né, na imprensa internacional fala-se que eles são voluntários, mas a imprensa russa sabe que eles são mercenários e trata eles como mercenários, e aqui, é, diz justamente da legião aí estrangeira de mercenários internacionais que estão indo combater pagos em dólares diariamente para lutarem ao lado dos nazistas ucranianos. Tem também, é, uma reportagem, eu acho que é no jornal do metrô, que fala sobre o, que homenageia, né, os combatentes russos que estão lutando contra os ucronazes, eles utilizam esse termo, né, que é utilizado nos Estados Unidos, no Brasil a gente também tem gente que está utilizando, né, porque a imprensa russa, ela denuncia, o que a imprensa internacional não fala, que os ucranianos, que fazem parte aí do exército ucraniano e do batalhão, principalmente, mas do exército ucraniano inteiro são nazistas, né, e quem está lutando ao lado deles também são nazistas, e é isso que trazem esses dois jornais de hoje, é, para eu finalizar aqui a minha participação, um relatos aqui do que a gente tem visto em Moscou, né, é, o, eu andei pelo, andei sozinho, hein, na ida e na volta, de manhã e de tarde, no metrô de Moscou, brasileiro se vira impressionante, né, na terra, em qualquer lugar, em Marte, brasileiro consegue se virar, e daquele jeito, né, fazendo sinal, falando um pouquinho de inglês, falando alguma palavra em russo, falando que é brasileiro, que é bom falar que é brasileiro, pessoal gosta, ontem a gente, eu, Rafael e um companheiro nosso aqui que está ajudando, Mauro, que é, que é vlogger, é, ele mora desde os anos 80 na Rússia, ele tem, ele ajudou ontem a gente com relação à tradução, a gente foi na Praça Vermelha e, ah, também fomos em frente ao prédio da Duma, que é o parlamento russo, onde havia um, um fanático, é, apoiador do Vladimir Putin, do lado da entrada, ficou a tarde inteira lá, com uma bandeira, que representa aquela, a fita de São Jorge, né, que é laranja e preta, tem as cores de Donetsk, ela, é, simboliza a vitória na Segunda Guerra Mundial da Rússia, e um cartaz ali, falando que ele apoia o Putin e pergunta, e você? E aí a gente entrevistou ele, o Rafael vai editar, a TV vai editar essa entrevista, a gente vai publicar também no DCO, e ele fala que ele apoia o Putin, porque o Putin fez com que a soberania da Rússia retornasse desde quando ele assumiu o governo, e ele também gostaria que a União Soviética retornasse com todos os países que participavam da União Soviética, todos os 15 países ele gostaria que voltassem a se unir em uma união das repúblicas socialistas soviéticas, foi bem interessante ali, depois no final da entrevista apareceu um velhinho com um cachecol do Spartak Moscou, que é o clube mais popular da Rússia, e aí a única coisa que deu pra eu conversar com ele, ou seja, e não, e portanto não foi uma conversa, foi que ele falou, que eu falei que eu sou brasileiro, e ele falou, Pelé, pra vocês verem como o Brasil é conhecido no mundo inteiro, principalmente pelo nosso futebol, e a esquerda pequeno-burguesa ainda fica detratando o futebol brasileiro, que é o que faz com que o Brasil seja famoso e querido no mundo inteiro. Valeu aí, pessoal! Vasco, a gente vai receber um vídeo sobre Butch, né? O Rafael mandou, você tá sabendo? Ah, ele já tá pronto o vídeo? Acho que ele mandou, tá faltando só editar. Você sabe o que é o vídeo? O vídeo é uma reportagem do Rafael, que a gente gravou hoje, e nesse vídeo, que vai ser exibido ainda durante a programação da COTV hoje, a gente vai postar também separado no nosso canal, é um vídeo que desmonta completamente a farsa do suposto massacre de Butch, e já recomendo a todo mundo ficar ligado na programação da COTV, e também compartilhar esse vídeo nas redes sociais, porque é um desmentido completo do que teria acontecido aí na Ucrânia, e que a imprensa vem utilizando muito pra atacar a Rússia. Então, vocês fiquem ligados ainda hoje, vai estar na causa Operária TV. Muito legal. Tem muita gente fazendo pergunta aqui, não vai dar tempo de fazer tudo, mas a última pergunta, já tem alguma notícia das viagens pra fora de Moscou, ou ainda não deu tempo de ver isso? A gente, provavelmente, vai partir pra Rostov, que é a principal cidade russa próxima ao Dombás, fica no sul do país, e lá a gente vai provavelmente chegar no dia 11 ou no dia 10, é um dia de viagem de trem de Moscou até Rostov, a partir de lá a gente vai fazer reportagens mostrando como é que está o deslocamento militar e também de refugiados ucranianos, porque na cidade de Rostov e no Oblast de Rostov, que é como se fosse o estado de Rostov, muitos e muitos refugiados do Dombás têm se dirigido pra lá e também de outras regiões da Ucrânia, e inclusive o governo russo, ele tem dado total apoio a essas pessoas, tem oferecido moradia, tem oferecido uma assistência também monetária pra essas pessoas que estão se refugiando, fugindo dos nazistas ucranianos, indo pra região de Rostov, então lá a gente vai encontrar muitos refugiados, vai fazer reportagens com eles, e a partir de lá a gente vai tentar chegar o mais próximo possível do Dombás e se for permitido entrar no Dombás, onde a guerra está pegando fogo desde 2014 até agora, e é o coração aí desse conflito na Ucrânia que a imprensa esconde completamente, fica falando de Bucha, de Mariupol, etc., mas é onde a situação está quente e onde o conflito ocorre de verdade é no Dombás, pra onde a gente vai, pelo menos na região da fronteira na semana que vem. É isso aí, companheiro Vasco, direto de Moscou, o PCO arrasando na cobertura da guerra, todo mundo aqui no chat desejando boa sorte, comentando da sua cara de felicidade, companheiro Vasco, torcendo por você, fazendo mil perguntas, todo mundo muito orgulhoso e feliz do PCO estar fazendo essa história, todo mundo junto acompanhando aí. Valeu, companheiro. É, eu e o Rafael aqui. Pois é, depois vamos ver se o Rafael aparece também. E lembrem aí, tá o Pix da Causa Operária na Rússia, arroba gmail.com, pra todo mundo que puder colaborar com a viagem dos companheiros. Valeu, Marcos. Beleza, então. Obrigado. Até mais. Boa continuação de programa pra vocês. Tchau. Obrigada.